Dom Casmurro de Machado de Assis. Hoje eu estou aqui para falar sobre José Dias, o personagem que nós comparamos a Iago. A comparação entre Dom Casmurro e Otelo, Otelo é uma obra de Shakespeare, literatura britânica, a comparação entre Dom Casmurro e Otelo ocorre no próprio texto. Dom Casmurro. E é muito comum acontecer. Bentinho era um ser ciumento. Ele fantasiou uma traição e se apegou a essa fantasia e por isso se transformou nesse homem amargurado, Dom Casmurro, que foi até morrer. Pensando na traição de que sua amada Capitú teria traído o seu amado com o seu amado Escobar. Já falei sobre ele, serão o amado de Bentinho, enfim. E na tragédia Otelo, de Shakespeare, nós temos o próprio Otelo, que tem a sua esposa Desdemona e um amigo, Iago. O nome do amigo é Iago, né? O amigo que vai ao Otelo e começa a falar e colocar umas caraminholas na cabecinha de Otelo e alimentando aquele ciúme em relação a Desdemona. Acaba que Otelo mata a Desdemona por causa desse ciúme. E depois fica totalmente angustiado porque não sabe se trair ou não trair. E o amigo é o Iago. Então, eu comparo José Dias ao Iago. José Dias é um grande amigo, é o agregado da família, é o homem mais velho, é amigo de Bentinho, gosta de Bentinho desde quando ele era criança, cresceu ali naquele meio, porque chegou à casa da família de Bentinho quando o pai dele ainda era vivo e foi ficando ali e tal, morando ali e era muito respeitador, gostava de elogiar muitas pessoas, adular as pessoas, né? Pra manter aquele prestígio com eles e tal. E ele não agiu diferente com o Bentinho, ele adulava muito o Bentinho, gostava de fazer as vontades do Bentinho. E gostava também de dar uns palpites aqui e ali, se intrometer aqui e ali, pra poder manter um certo espaço, garantir a sua sobrevivência ali, como agregado naquela família. Ele não era parente de ninguém, era um agregado mesmo. E aí ele começa a soltar o veneno e o olhar de Bentinho pra Capitou começa quando ele escuta José Dias falar, olha, esses dois estão crescendo, isso vai terminar em namoro, tô achando que eles só viram engrudadinhos. Bentinho escutou? E foi assim que ele pensou, hum, seria interessante, né? É o natural da vida, eu sou um rapaz, tô crescendo, ela é uma moça, é o natural da vida que a gente se aproxima e vamos fazer valer isso daí. Então, sempre nas palavras do Iago José Dias, ali sempre levado. Aí teve um momento que ele começa a alimentar um ciúme, também jogado pelo Iago José Dias, né? O Iago José Dias começa a falar, oh, não sei não, o tempo que você tá aqui no seminário, Capitou, tá lá, ó, muito faceira, muito linda e maravilhosa andando por aí, e tem uns rapazes da vizinhança que estão de olho, eu não sei não, não sei não. Essa daí, logo, logo vai tá por aí pela boca do povo. Jogando o ciúminho, né? Alimentando aquela semente de ciúme em Bentinho. Então é isso, José Dias é o personagem que se compara ao Iago, nesse hotelo brasileiro, Dom Casmorro. E tem mais uma coisa sobre José Dias. José Dias é um homem sempre sozinho, sempre solteiro. ele não se relaciona com ninguém. Tenho também uma percepção de que há um afeto especial entre José Dias e Bentinho. Eles não são parentes, mas há um afeto especial entre eles. Há uma comoção entre eles. Inclusive a maneira como Bentinho narra o momento da morte de José Dias é linda, é uma narração linda. ele consegue fazer uma narração tão especial a José Dias e nada em relação a Capitú, né? E também quase nada em relação a Escobar. Eles dois são pessoas que têm... São dois homens que têm um afeto especial. Além do afeto de... Como se fosse um tio ali na família, né? De um homem mais velho como se fosse uma figura paternal. Não, eles têm um afeto diferente, especial. É o Iago de Dom Casmurro. José Dias. Um personagem que tem uma grande relevância. Não é à toa que eu escolhi os quatro mais relevantes. Bentinho, Capitú, José Dias e Escobar. Tá bom, minha gente? É isso aí que eu tinha pra falar. O que você acha disso? Comenta por aí e fala mais. Eu quero saber o que vocês acham de Dom Casmurro. É isso aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre Escobar e depois a gente inaugura Químicas Borba. Tchau!